Claro, é o direito do vereador de abrir CPIs, abriram duas, deverão abrir três, quatro, cinco, uma série de CPIs, porque na verdade há uma tentativa também de administrar. E nós temos maior respeito aos poderes constituídos constitucionalmente, seja o Judiciário, o Legislativo, o Executivo, respeitamos, e as ações legislativas é atinente e pertinente de dever do Legislativo.